E aí pai, firmeza, certo? Deixa eu trocar ideia, calma mano. Calma, deixa eu trocar ideia com você. Calma aí tio, olha a bolota dos meus ódios. Em cima do que eu tô olhando meu troto. Então deixa eu trocar ideia. A parada é o seguinte, eu posso falar uma parada pra você rapidão? Aqui só nós dois de pá, certo? Aqui é gueto, certo? Que gueto você é? Aqui não é quebrada, certo? Então você é da onde rapaz? Você me conhece? Calma, lamparino. Lamparino? Calma, calma, deixa eu trocar ideia então. Posso falar pra você? Em cima do que? Pode falar o que tio? O pai pode falar ou não? Fala mesmo então rapaz. Certo? O que você tem pra dizer aí? O pai tá carente irmão. Pera aí, o pai tá carente. Em cima do que? Não, deixa eu te falar. Eu quero ser seu amigo, vamos abrir um grupo de WhatsApp?